Toda vez que ela me vê, ela quebrou, tá no barco Hoje é por conta de você que o Uber toda vez eu parco Hoje é por conta de você que o Uber toda vez eu parco É porque hoje eu vou tacar na piranha de São Paulo Hoje eu vou machucar as vagabunda de São Paulo Para quebrar barna, pode representar no caralho É porque hoje eu vou tacar na piranha de São Paulo Hoje eu vou machucar as vagabunda de São Paulo Para quebrar barna, pode representar no caralho